Boa tropa, um salve, Deus abençoe Quem chega é o Ricardo, sejam bem vindos no meu canal Ricardo Fifa GTA On Tamo junto, gratidão sempre por você estar assistindo e fortalecendo o meu canal Sem vocês não seria nada Obrigado de verdade e gratidão Vamos para o que importa rapaziada Vamos dar continuidade no modo carreira com o menino Ney no Al-Hilal Ele está voando na Zarabia Cabano com os críticos, de verdade rapaziada Os críticos não estão acreditando Vamos que vamos Última partida que eu fiz com o menino Ney no modo carreira Foi primeiro jogo na Copa da Ásia, quartas de final Jogo de ida Aí tem um da volta agora que vai ser em casa Mas agora nós vamos estar jogando a terceira partida com o menino Ney na Liga Árabe Demorou meus parceiros? Vamos lá, Al-Hilal contra Al-Batim Vamos que vamos O menino Ney está acabando com as críticas Ninguém acreditava ele voltar de uma lesão e se recuperar tão rápido Ele vai estar atuando logo mais na seleção rapaziada Vai estar voando na seleção Mas vamos para o que importa e vamos jogar Que isso é o que vale Os caras pagaram super bem Para nós estar vindo para o Al-Hilal Vamos que vamos Eu estou jogando agora o menino Ney na ponta direita O Marega sumiu lá o ataque Geralmente eu estava jogando de ponta esquerda com o menino Ney Mas está bom né E como sempre o professor Jorge Jesus queima Os outros dois brasileiros aí O Malcom, o Michel Às vezes coloca no final Vamos jogar como o menino Ney E vamos que vamos Peço que todos aí se inscreve Curte, comenta Corneta Enche de like Demorou rapaziada? E quem puder estar assistindo até o final aí Agradeça e creditão Vamos que vamos Gratidão rapaziada Bora meus parceiros Bora porque não importa A festa está bonita por aqui Probeça de um grande jogo de futebol na tela Marcou seis gols nos últimos três jogos Vai, está com uma média de dois gols por partido O menino Ney Está bem Bem demais até Para você ligado no FIFA Imagens ao vivo do Kingford Stadium O palco do jogo Temos um tempo bom em Riad Eu, Gustavo Villani Tem um comentário Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine É mais uma rodada do campeonato na sua tela Caio Ribeiro A palavra é sua É FIFA E no FIFA A gente sempre quer ver bom futebol Ruga Que os times correspondam em campo Vai ganhando o campo Ao final Nossa Vacilei rapaziada Os caras já tomaram logo amarelo E atacante Fábio Abreu O árbitro deixou seguir Agora volta A origem da jogada Mas tem um carrinho desnecessário Muito Se não aplica agora o cartão Ele podia perder o controle do jogo O atacante dos caras está pendurados Vacila total Bora que a meta É nós chegar na seleção Com o menino e meio E chegar bem mesmo Obrigado rapaziada Tem gracinha Parou, parou Ah não amarelo Porque você furou essa bola Era para o maré Essa ele furou Vamos ver Ah os dois estavam Demorei Foi mal rapaziada Dava até para eu ter levado Neymar em campo Todo mundo na expectativa Quero te ouvir Caio É um excelente armador de jogadas Vilani Um cérebro na criação As jogadas do time Sempre passam por ele Atenção Para fazer e desempatar Defendeu Vai costumando serviço goleiro Eu tenho em cima do goleiro Valeu Neymar Valeu É rapaziada Bora Vamos fazer um gol para o rapaziada Banda na área O lance prometia Não deu em nada Marega Neymar Comela Deymar Deymar cruzamento de GPS Tá lá rapaziada Ótima assistência Boa menino Sim Não foi sombrio Passou Passou bem O professor está analisando o desempenho Logo mais um início E agora sai na frente O placar é justo Esse é o replay Tio escurou Belo cruzamento para a área Certeiro E a cabeçada foi perfeita Não deu chances para o goleiro Copa América Copa América não né rapaziada Eliminadoras da Copa Perdão Bora 1x0 ao Hilal Valeu Matheus Pereira Tá voando também 1x0 Vai recomeçar o jogo Liso Neymar escapa Neymar Gol Ave Maria Rapaziada Ave Maria Toma Toma É louco Boa Neymar Que chapéu Que chaleira Que isso Teve carretilha e tudo Que carretilha Parecia um tal de Falcão Sabe Um craque Meu amigo Maior da história Que cansava de fazer gol assim no futsal Com Falcão moral Neymar Toma De esquerda ainda Meu Deus Boa Neymar Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time Para recomeçar o jogo 2x0 No placar Vamos que vamos E é o seguinte Vai chegar na seleção forte Rapaziada Vai chegar para recuperar Nossa 10 lá Que nunca teria Pera para ter perdido Essa 10 Papo reto Joga muito Independente das manhas Vai Não conseguem Ficar com a bola dominada Vai para a sua Vai para a sua Faz a sua Aquele lá Latera é monstro Latera cabeludo Lá esquerda O time está jogando em casa E é normal controlar a posse de bola E essa vitória até aqui Veio naturalmente Eu não me engano é isso Essa pegada Está com espaço para avançar Olha E Marega Faltou a tensão Devolve a bola de graça E Marega E Marega Boa presença do goleiro Afastando o perigo Ele intercepta o passe Neymar Retoma a marcação Bem na bola Isso vacilei Vacilei Foi mal rapaziada Foi mal o time Eles se fecham lá atrás Retranca está armada Na espera de um erro Para contra atacar Interceptado Era bom o lance Recupera meu lateral Meu Deus Vai da grão A marcação fica para trás Vai para você Já subiu a bandeira Impedimento marcado Posição irregular Menos mal O passe A bola enfiada Foi muito rápida Saiu cedo demais É demais É demais Vencendo Sem pressa Vão girando a bola No próprio campo Toca mal Direto para o adversário Ele passa o número É louco O professor Ele passou o salto Vai goleirão Bate para o gol Defesaça do goleiro Bora meu Não deixa não Levanta para a área Valeu a pressão Intercepta no ataque Vai Vai para fora No gol Com um golpe de vista Caio Que suco Já bem que eu saio Com o goleiro Rapaziada Arriscado hein A bola passou perto Demais Aí ainda fiquei pensando O goleirão Pensou disso aí Demorou Mas tá bom O goleiro Boa Fechou o ângulo Bem pelo menos Ele ficou tosso Se não Ele ia chutar Com o nível Já tem Se aprofundar Para a linha de fundo Por aqui Teremos mais dois minutos De acréscimo Talbot Tira a bola Ê Marega Toca forte Toca rápido Arriscou o lançamento Por cima Que espetáculo De bote Ele desarme Fica com ela Tá bom Um do Matheus Pereira E um do menino Ney Frisando que o gol Do Matheus Pereira É o que deu assistência Valeu Ney Por enquanto A nota da partida Já alcancei Dez Trio que certo Noventa e dois por cento Era só cinquenta Faço no mínimo dois gols Fiz um E dei uma assistência Bora tentar fazer mais um Né rapaziada Aí foi o lance do amarelo Tá ligado Vacilou Noventa e oito por cento De bola E os caras com setenta e O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Aqui a substituição Pra Manter o físico Dos parceiros em dia Professor esperto Pra não lesionar O juiz apita Então vamos Pra segunda etapa E vamos ver Quem toma a iniciativa Um placar Até que bom Toma Pega o goleiro Ave Maria O goleiro vai lento Devagarzinho Parece que não vai chegar Mas acaba chegando Valeu Ney Dava pra levar Eu acho A batida foi de muito longe Dessa distância Não pode tomar o gol Escanteio Tá na área Afasta a bola Joga a sério Bom passe A chance é boa Olha o goleiro Toma Marega Meu Deus Ótima jogada E Marega Tava esperto ali Tava quase queimando Olha o Salen Que vôleio Que ele acertou Monstro Destruiu pela seleção Marroquina Sobrou Categoria Para ele Deu uma chicotada Na cara Da bola De cima Para baixo O golaço De vôleio O galho Tempo de bola Perfeito Difícil de pegar Uma bola Assim Viu Boa Marega Valeu Valeu Marega 3 a 0 Placar cada vez Mais elástico O time Tá voando Protege com o corpo Neymar Como é ela Toma Bela defesa Segura o fio Meu Deus Que fácil hein O goleirão Tava como Adiantado Mais força Era Neymar Neymar Deixa a marcação Sem pai Nem mãe Defendeu Meu Deus Bora fazer mais um Boa Marega Boa Ligando É isso aí É isso aí Mantenha a marcação Lá em cima Não ganhando Agora finalmente Tá confirmado O Crystal Palace Anunciou oficialmente Que fechou Com o atleta Recupera Zagrão Recupera Recupera Volta pela terra Dá pra ver Fazer a sua estreia Com a camisa Do novo clube Bora Encaixando contra-ataque Que isso Ah não Vai abafa Abafa ele Deve buscar Que essa bola Mandou pelo alto Vem perigo Caraca Que vacilo Que vacilo Aí ó Os caras feio O louco Que tá no amarelo Sabe a abrir Contada Na cara dela Vou de raio E nove raio Ó Filiu tá lá É rapaziada Tomamos um Ó Na veia Já era Merecedor Boa Fábio Olha pra senão O adversário também Mérito dos caras Não faz Toma No placar De passo em passo Eles vão envolvendo O adversário Esperando a hora certa De atacar Mas o que parecia bom Fica ruim Eles perdem A posse da bola Abafa Abafa Vai latera Nas costas não Não lateral Meu Deus do céu Vai deixar Defesa segura Sem rebote Presta atenção aí E Jorge Jesus Já vem que não tá dando certo Já tira O cara tá chegando aí Lateralzinho lá Começou a tomar Só nas costas Aula Aula Começou Olha lá Boa Passes de Almanac Hoje aqui Caio Do nada Simplesmente Espetacular É só fazer Salvo o goleiro Pertinho Pertinho Valeu 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 Ia chegar chutando Finalização 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 Queima Que defesaça Vilane Tá bom Tá bom Tá bom Bora Boa 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 Vindo pro jogo Valeu Amarro Boa Michel Bora pra cima Aí é velocidade Nas pontas Moleque joga muito Faltou o Mal Da discussion Para no Areia Bela Defesa Palma Pra longe Meu Deus do céu Neymar Defesa de se esticar todos A envergada sensacional Neymar, Malco Matheus Pereira E o Michael Você é louco Olha o goleirão, foi buscar Agora que agora é o menino Ney na bola Aquela fatiada Neymar bateu, vem esquenteio Afasta, arrepio, escenteio Gol Toma Que chapada Boa, Neymar, boa E é o segundo deriva do jogo Você queria, professor? Tá aí, ó Esse é pra rapaziada Que chapada É só pra liquidar Pra dar mais graça Mais brilho ao placar Sai mais um, Caio E eu acho legal isso Eles seguiram pressionando Mesmo com o placar decidido Meu Deus do céu Vai goleirão, vai goleirão Joga a luva, goleirão Tá lá, não arrumou nada Valeu, Ney Boa, Rilau Ampliamos mais uma vez Partida perto do fim O placar só aumenta Final de jogo Vai esperar o jogo Só tava o mundo decidido O cara já tava preocupando Já Bonito passe de calcanhar Ave Maria Gol Meu Deus do céu Duas assistências Menino Ney tá demais Duas assistências e dois gols Meu Deus do céu Passou o Racen Salam Lá na cara do gol Do jeito que o menino gosta O time trabalhou bem demais a bola Teve paciência E daí vem uma paulada Média distância Nenhuma chance de defesa Tá lá Só ajeitou Dominou e já chutou Toma Pega nunca, galera Tem nem como E olha o Rilau Mais uma vez Não cria 5 a 1 O árbitro sinaliza Mais 3 minutos De bola rolando Neymar Saiu bem Pega a bola Sem problema Podia dar um turno Boa, Ney Boa Boa Tá lá, rapaziada Olha o Rilau Mais 3 pontinhos Na linha árabe Estamos firmes Por tudo que o time apresentou em campo O placar folgado Foi mais do que merecido O time merece todos os elogios Por essa vitória de hoje Jogou muito Tá louco Mostra, valeu, Ney Valeu Tá lá Certeza Melhor da partida Melhor em campo Preencheu Total o campo Preenchimento total Boa, moleque Ao Rilau 5 a 1 5 a 1 Boa Olha lá O que eu falei Menino Ney Melhor da rodada Neymar Júnior Marca 2 na vitória Do Rilau Contra o Albatim Não deu Albatim Não deu Não deu É Jogadores convocados Para a seleção Vamos ver Esta é a mensagem Apenas para avisar Que o jogador Rapaziada Rapaziada Papo reto Menino Ney Na seleção Olha meus parceiros O próximo episódio Vai ser como Com o menino Ney Na seleção Rapaziada Tamo junto Gratidão Quem assiste meu Conteúdo até o final Quem curte Quem comenta Quem fortalece Rapaziada Sem palavra Tamo junto Vamos ficando por aqui Até a próxima Com o menino Ney Na seleção Tamo junto Fui rapaziada Com o menino Ney 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 Com o menino Ney